E aí, fala aí meu mano, tranquilo? Já tá sabendo do sorteio insano que tá rolando aqui no canal, parceiro? Não tá? Como assim, parceiro? Você vai ficar fora dessa mesmo? Irmão, a parada é a seguinte, tá rolando um sorteião insano no canal aí de um Xbox One S e dois celulares, dois smartphones, zica do pântano galera, um Xbox One S pro primeiro lugar, um celular pro segundo e um celular pro terceiro lugar, tá ligado? Esse sorteio aí galerinha, é exclusivo pra quem me segue na StreamCraft, isso mesmo, se você quer saber como faz pra participar desse sorteio e me seguir na StreamCraft e entrar dentro dessa parada insana que tá rolando no canal, vai no primeiro link na descrição, tá ligado? E fique por dentro desse sorteião maroto que tá rolando, beleza? Bora pro vídeo que o bagulho é uma bomba e bora participar do sorteio, espero você lá, tamo junto. É galera, tamo de volta naquele pique, hoje nós tá como? Nós tá como hoje? Nós tá pesadão tiozão, nós tá pesadão de gorfão, se liga ó, e tá ligado né? Se a polícia vir já sabe que é fuga, se liga o interior do meu, do meu gorfão parceiro, o gorfão aqui ó, fazer aquela curvinha de leve, vamos dar uma pilotada de boa, vamos dar uma pilotada de boa agora aqui, tranquilo? Na contramão mesmo, que nós é louco, tá ligado? Já vamos dar uma acelerada, lembrando que estamos gravando esse vídeo aqui diretamente pela StreamCraft, então mano, vai lá que eu estou gravando essa live ao vivo hein? Estou gravando esse vídeo ao vivo, em live, beleza? Então bora que bora que o bagulho é uma bomba, se a polícia vir eu vou dar fuga, tá ligado? E o bagulho é uma bomba parceiro, olha como que não está, ó o gorfetão ó, ó, se liga no gorfão, olha como que o gorfão é pesado, ó, ó, nossa tiozão, se liga, ô meu Deus, passei reto aqui, era pra eu ter descido ali mano, você é louco, ainda bem que eu não desci, porque acho que eu ia bater o gorfeta se eu tivesse descido, é parceiro, vamos que vamos, vamos descer agora aqui pra direita aqui ó, vamos dar um peão né mano, espero que não tenha polícia, deixa eu ligar o rádio da polícia pra saber se tem polícia aqui, deixa eu encostar aqui, deixa eu ligar o rádio da polícia, que é a pê, que é a pê, que é a pê, ô Cabo Rola, tá na escuta aí? Ai eu tô, voltei de férias, mutantinho, ô sua bicha desgraçada, o negócio é o seguinte ó, tem um golfe aí ó, que tá meio foragido o cara, o vagabundo ele é traficante hein mano, ó, para esse cara aqui ó, louco, oi oi, boa tarde amigão, boa tarde, boa tarde, beleza? Qual que é o seu nome aí, se identifica aí ô, seu vagabundo, meu nome é Galimano pô, é Gali pô, calma mutante, deixa que eu revisto ele, revista ele aí, dá uma geral aí, vai, sai do carro por favor, cidadão, não, que mané sai do carro, o que? Ô vagabundo, esse safado aí, cê é louco parceiro, sai fora parceiro, vai pegar ele ou não? Faz o que cê quiser, para o carro dele aí, eu vou colocar ele na cela, eu não vou parar parceiro, sai fora, vagabundo, esse galimano aí, eu vou puxar a ficha desse vagabundo, esse criminoso aí, Jesus amado, assaltante de banco aí, esse vagabundo, traficante, Jesus, ele é líder da máfia dos trafacos, vagabundo aí, o cara tá metendo bala aqui já mano, já começou, acerta o raço aí ô, Cabo Rola, acerta o raço dele ô, vagabundo, seu desgraçado, ai 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 ai, cadê os caras? Ô Rabu, ô meu Deus, o Cabo Rola tá do meu lado aqui, esse vagabundo fica piscando pra mim, pelo amor de Deus cara, Jesus amado, eu não existo, você é muito forte, me pega no colo, tem uma viatura só atrás de mim aqui maluco, cê é louco, cê tá, cê tuasso nele ô, vagabundo, meu Deus do céu, pelo amor de Deus Cabo Rola, pelo amor de Deus cara, eu acho que o Demetro Mutante, o Cabo Rola tá na mesma viatura hein velho, para de passar batom Cabo Rola, cê é louco, ai eu tenho que entender ele, bonito, não, vai, eu vou parar não, não vou parar não velho, eu vou chamar reforço aéreo, porque pelo amor de Deus, Cabo Rola não da para contar com esse cara muito não, esse aqui, eu cosemo ele, que apê o comandante Hamilton, se você tiver na escuta, vem aqui Edburgo, tem um golfe, acelerando muito, senta um aço nesse vagabundo, reforço aéreo já, Jesus amado, cara Os caras tão mandando um helicóptero, hein Esse aqui eu cuido, eu prendo ele com a minha boca Meu Deus, meu Deus, meu Deus Ô, caburrola Tá bem que eu mando a pilotagem Você tá pilotando de tamanco ou de salto fino? Certeza, o cara tá pilotando de tamanco Aquele de cristal da cinderela, meu Meu Deus do céu, esse vagabundo desse caburrola Jesus amado Se você prender esse cara aí, mano Você vai ficar meia hora na cela com ele aí Pra fazer o que você quiser, hein, mano Não, eu não Não, eu não posso deixar esses caras me pegar, não Ai, agora que eu não vou... Pega esse vagabundo Meu Deus, velho Olha o que o cara tá falando aí, mano Cura o pneu dele aí, taca Sai, 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 sai Nossa Sai, mano Taca seu consolo no carro dele, rapaz Jesus amado Vai, para, vai, vagabundo Não vou parar não, não vou parar não Vagabundo Aqui pilota, parceiro Vai, otário Ele tá pilotando de mim, mano Olha o reforço aéreo chegou aí Reforço aéreo chegou aí, reforço aéreo chegou, tiozão Acho que é o da tena, acho que é o da tena, hein É o da tena, hein Não é o reforço aéreo não, é o da tena, velho Ó Cê é louco, tiozão Moço, espera Eu vou te segurar dentro da minha jaula Cê bate no cara, vagabundo Não vai me pegar não, não vai me pegar não, parceiro Pelo amor de Deus, cara Ai, não Meu Deus O vagabundo quase que apontou o carro Ai, ele tá escapando Dá licença, dá licença, sai fora, sai fora Ai, mutante, não bate em mim, quer dizer Bate em mim, mano Eu tô metendo bala nesse cara aí, não tô nem aí não, mano Eu quero matar esse vagabundo Cê é louco, tiozão Ai, para o carro aí, vagabundo Para o carro aí, vagabundo Calma, mutante, não sei o que tá com ele Tem que ser com carinho, né Ah, velho, carinho Carinho, carinho Sai de mim com esse carinho seu aí Vai fazer carinho Eu vou colocar o taco de beijo pra eu não ser, rapaz Cê vai ver, mano Eu vou cutucar seu coração, rapaz Ai, assim é um gambruto Cê é louco, parceiro Para o carro aí, vagabundo Vai, vai Ai, meu Deus Nossa Ai, ele tá fugindo Meu golfe não anda bem aqui, não, cara Taca a granada no cara, Cabo Rola Pelo amor de Deus, rapaz Cê é louco, velho Cabo Rola tá jogando granada aqui, velho Eu tô jogando granada com o meu bumbum Certeza Não tem como eu errar Pelo amor de Deus, Cabo Rola Pelo amor de Deus, cara Cê não sabe se passa batom Se mexe no seu tamanco Cê não sabe se arruma a sua... Pelo amor de Deus, cara Ai, gente, fazer o que Se eu tenho o bumbum treinado Vocês, ai Não tem Pelo amor de Deus, cara Vai, vai, para o carro aí, vagabundo Eu não quero ser preso com esse cara aí, não, velho Se eu ficar Vai, 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 para o carro aí, vagabundo Sai, 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 sai Sai, sai, sai e sai e sai fora Vai fora, maluco Vou parar não Vagabundo vordou Nossa Pra me parar vai ser difícil aqui, hein Porque nada me para, parceiro Mutante Pelo amor de Deus Ô, mutante Pala, Cabo Rola Eu quero prender ele Gente, rapaz, eu não tô te segurando Cê tá dirigindo o seu carro Vai, mutante, você vai segurar um pouquinho? Olha ele aqui, olha ele aqui, peguei o vagabundo. Vem, peguei, vou atacar o carro nele. Não vai não, se me aconçar... Vagabundo tá acelerando, hein? Se gols tá do nada, tem duplo tudo. Vai, mutante, que eu tô indo atrás de você. Olha ele, olha ele aqui, olha ele aqui, olha ele aqui, para o carro. Sai, 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 sai de trás de mim. Vai, vagabundo, vai, vai. Vai, 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 quebra o carro dele. Ai, mutante, eu não consigo, acho que eu tô meio preso. Ai, eu tô sentindo muito bem. Meu Deus do céu. O cara tá mastigando o croquete aí, pelo amor de Deus, tiozão. Cê é louco, tiozão. Ai, fazer o quê? Eu tava de ressaca ontem. Os policiais aí não sabiam o que eles tão fazendo, parça. Vai, 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 fala do carro, vagabundo, pelo amor de Deus, cara. Eu vou ter que dar fuga, eu vou ter que dar fuga nesses caras aí, mano, não vai ter jeito não. Vagabundo, galimano, traficante, ladrão, assaltante de banco. Segura, 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 segura. Ai, eu bati o carro. Eu vou segurar, eu vou segurar você. Nossa senhora, eu caí no trem aqui, tiozão, eu capotei o carro. Você tá ouvindo o que eu tô falando aqui no carro, véi, cê é louco, mano. Eu capotei o carro, mano, eu capotei o carro. Meu Deus, eu tenho que dar fuga o mais rápido possível nesses caras. Ai, ai, ai. Eu, 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 eu bati o carro, tô travado aqui. Eu fui o pneu, ai. Cê pode trocar pra mim, hein? O cara vai trocar o pneu no meio da fuga, cê é louco, tiozão. Cala a boca, tiozão, cala a boca, tiozão. Arruma logo o seu carro aí e tenta pegar o cara, mano. Esse vagabundo, hein? Sei não, hein, mano. Cadê esses polícia aí? Os polícia sumiu? Ah, a cidade é nossa, parceira aí. Não tem pra ninguém, não, véi. Vagabundo. Será que eu vou bater de frente com esses caras de novo? Vamos dar um roleto na cidade aqui. Eu quero tirar mais uma onda com esses polícia aí, véi. Mano, eu virei o carro, desci e virei o carro aqui, mano. Vou catar esse cara aí. Olha esses caras, hein, mano. Vamos, procura o cara aí, procura o cara, rapaz. Procura o carro. Eu tô achando. Pelo amor de Deus, mano. Olha ele aqui, olha ele aqui, achei. Nossa, a viatura aqui, véi. Vai, vai. Jesus, mano. Na moral. Eu tô sentando um aço, mano. Não tô nem aí, não. Só bala. Vou fazer os cara de besta agora. Quero bem me pegar, parceiro. Eu tô sentando na carne, na carne. Vai, o galimano, dono de biqueira, traficante. Cala a boca aí, manezal. Vagabundo, sem vergonha. Se ele tivesse me ouvindo, rapaz do céu. Mal sabia que eu tô ouvindo tudo. Vagabundo, esse cara... Será que esse cara tá me ouvindo? Ele não tá me ouvindo. Ele tá fechado ali no ar condicionado aí, nesse... Pela saco. Mal sabe os cara que eu tô com o rádio da polícia ligado aqui, mano. Vagabundo. Vai, 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 vai. Playboy. Não vai buscar eu não, hein. Pelo amor de Deus, para de falar de Playboy, viadão. Vai, vai fazer o quê? Eu gosto de chandão. Gosto de muxo. Ai, meu Deus. Tem que eu ver. Tem que eu ver. Eu vou despedir esse cara. Esse cabo rola aí. Pelo amor de Deus, não aguento mais esse cara, mano. Dá muito trabalho. Eu sou melhor. Eu sou o melhor policial e vocês têm inveja. É. Você é melhor policial porque você dirige sentando no cacetete. Só se for, eu sou vagabundo. Você é melhor policial. Para o carro aí, ô vagabundo. Para o carro. Eu fiquei sem palavras. Mata o cara, desgraçado. Sua bicha. Jesus amado. Que que é isso, cara? Você falando assim comigo eu fico chateado. Eu quero pegar ele. Eu não estou nem aí. Eu quero que você se lasque, rapaz. Quer saber? Eu vou prender ele. Vai, vagabundo. Eu vou prender ele. Ele está no litoral aqui agora, mano. Olha que vagabundo. Sem vergonha. Ele bateu de frente. Bateu de frente. Vou dar fuga no meio do mato aqui, velho. Ai, não. Não. Vai, vagabundo. Nossa, meu carro não anda. Travou aqui, ó. Travou meu carro. Travou, não está andando. Alargou tudo. Meu também. Vai, vagabundo. Vai, vagabundo. Ai, ai, ai. Ficar presa. Ai, eu queria ficar presa com ele. Vou dar fuga no meio do mato aqui, velho. Quero ver quem me pega. O vagabundo... O vagabundo entrou na floresta aí. Ai, ele fugiu de mim. Ele deve ter ido pra moita. Nossa senhora. Meu Deus, Cabo Rola. Pelo amor de Deus, cara. Já era. Acho que dei fuga, hein. Meu Deus. Acho que eu dei fuga, hein, velho. Acho que eu dei fuga. Eu dei fuga, hein. Dei fuga, maluco. Ah, malandro. Esse policial não aguenta comigo, não. Deixa eu desligar o rádio aqui, ó. Ah, parceira. É só entrar na floresta ali, mano. Falei que eu ia tirar mais uma onda com esses policiais otários aí, parceira. O bagulho aqui é uma bomba, meu bom. Aqui o negócio é louco, tá ligado? Galera, é o seguinte. Explode o like aí pra fortalecer. Espero que vocês tenham curtido essa fuga aí. Mano, vem me assistir na SteamCraft. Tô gravando essa fuga ao vivo, tá ligado? Tô aqui com uma galera. Tô aqui na SteamCraft com o Maicon, com o Pedro, com o Cobalt Gamer, com o Jackson, com o Gustavo Rodrigues. Toda essa galera tá no chat aqui comigo agora. Então eu queria mandar um salve pra eles aí, beleza? Tamo junto, galera. É nóis. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo de fuga aí com a volta do Mutante do Cabo Rola. O canal do Mutante tá na descrição. E o do TAF, que é o Cabo Rola, também está, tá bom? Tamo junto e é nóis, galera. Valeu!